Quero mais, Gilberto! Mais mágica? Eu quero, e aí? Tem mais? Tem, tem sim, vamos lá, vamos fazer mais uma? Bom, vou fazer um número agora, não sei se foi apresentado ainda na TV, chama Mágica com Realidade Aumentada. Ah, não me lembro, pelo menos aqui no revista é inédito. Acho que não, acho que aqui é inédito. Aqui é inédito? Legal, bom, eu vou mostrar que eu tenho uma data... Mágica com Realidade Aumentada, o que será isso? É, um pouquinho diferente. Vou explicar o porquê. Antes de começar o número, eu tenho aqui, dá pregada aqui em casa? Legal. É o que é isso? Eu tenho uma carta que representa todas as cartas do baralho, então eu tenho de asa reis, ok? Opa, deixa eu virar aqui. Como é que é isso? Aqui, as, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Oito, nove, dez, valete, dama, reis. E os quatro naipes do baralho, paus, copas, espada, ouro. Ok? Essa carta representa todas as cartas do baralho. Tá. Então eu vou deixar ela aqui. Ok? Vou utilizar um baralho, novamente com várias cartas diferentes, legal? Bom, eu vou dar um corte, realmente, mais uma vez, em baralho americana para ficar bem perdida as cartas. Mais uma vez. Chama em baralho americana, é isso? Isso, você vai... Quando você faz esse papo. Já vi, já gravaram bem? A casa, o pessoal de casa também conseguiu ver? Uhum. Já? Então eu vou fechar. Legal? Abre a mão assim para mim. Vou colocar na sua mão, segura o baralho. Eu vou colocar a carta aqui em cima. Bom, abaixa só um pouquinho a mão fazendo favor, agora a gente vai tentar descobrir a sua carta de uma forma diferente. Será que ele vai fazer? Ela tem uma espada no meio também, né? Lembrando que foi uma carta aleatória, você mandou parar em qualquer lugar, poderia ser qualquer uma. Eu coloquei aqui no modo de câmera, dá para beber em casa? Dá. Ok? Eu vou colocar em cima da sua mão. Você vai abaixar um pouquinho, eu quero que foque aqui, ok? Tá. Dá para beber? Dá. Ô, louco! Gente, como assim? Não, vocês têm que ver o que está acontecendo aqui, ó. Vem para cá, ó. Vem cá, Saulo. Olha que loucura isso! Coração? Vem cá, vem cá. Não, peraí que a mágina está acontecendo. Vem logo, Saulo. Olha, a espada saiu da carta, gente. E minha mão está se mexendo, ó. E a espada vem junto. Ai, como assim? Dez de coração? Agora tem algo melhor. Já apareceu dez de coração? Já, ele apontou dez de coração. Olha, ele apontou dez de coração. Você viu que ele entrou dentro do baralho, não entrou? É. Foi o dez de copas? É, o dez de copas. Aliás, hoje é o dia do dez de copas, né? Porque é a segunda vez que eu escolho ele, gente. É o dia do dez de copas. Acho que eu vou jogar em alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, além de ser o dez de copas... Que legal, deu para ver em casa, será? Vamos achar ele aqui agora no baralho. Deu para ver? Deu? Muito legal. Vou passando as cartas, eu vou até o dez de copas. É. Exatamente o dez. Só que ele não só adivinha, como ele também... Ele fez uma marca na carta, olha aqui, ó. A espada realmente entrou dentro da carta. Que legal! Gente, aplaudam porque merece. Legal. Olha, tecnologia que bacana. Que bacana, né? Essa é bem close-up mesmo, porque é só quem está aqui de cima que consegue ver. Eu não sei se o pessoal conseguiu pegar de casa. Olha lá o replay, vamos ver. Conseguiu. Deu para ver, ó. A espada mostrou o dez do coração. É que eu estava tão preocupada em querer mostrar que eu nem estava olhando muito para o tablet. Olha lá, olha lá. Gente, muito legal. E ainda ela, ó, pá, marcou a carta ali, ó. Foi direto no dez de copas. Gente, o que será que eu tenho com dez de copas hoje? Você sabe explicar isso? A sintonia está tão grande que o dez de copas está querendo aparecer em várias situações. Você trouxe mais, Gilberto? Trouxe, trouxe sim. Eu quero. Vamos lá. Antes de você fazer essa, me conta uma coisa. Qual é a mágica que o público costuma gostar mais, que você percebe maior aceitação? Olha, tem uma mágica bem famosa, acho que todos os mágicos fazem. É uma mágica que são bolinhas de esponja. Provavelmente, acho que algum mágico, a gente passou pelo programa, fez alguma coisa parecida. Aquela que vai multiplicando? Isso. Ai, fizeram uma vez com coelhinho aqui, foi tão legal. Os coelhinhos não paravam de pular, foi muito bacana. Este é um número, vamos dizer assim, que é um número carro-chefe do mágico, que trabalha com a mágica profissionalmente. É uma mágica, vamos dizer assim, que todo lugar que o mágico vai, ele tem que fazer essa mágica. Tá certo. Porque é uma mágica que encanta todas as idades. Pode fazer com criança, pode fazer com adulto, com idoso, todo mundo adora. Aqueles coelhinhos eram tão bonitinhos. É bem visual, acontece a mágica, acontece na mão da pessoa, então é muito forte, né? É verdade, é verdade. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legal então, vamos lá. Tenho aqui, novamente, várias cartas. Eu vou passando as cartas, você vai mandar eu parar. Um pouquinho diferente. Vou baralhar mais um pouquinho aqui. Separar uma carta aleatória. Eu vou passando as cartas, você manda eu parar, né? Tá. Ok? Bem devagar. Tá bem, né, cara? Apareceu 10 de copa de novo, ó. Pode parar. Aqui? Isso. Ok? Não sabemos ainda qual é a carta. Pode ficar com ela. Não me mostra, ok? Quero que você me mostre para o pessoal de casa. Ok? Já? Bom, fica com você. Eu não quero ver a cara. Tá. Bom, agora a gente vai revelar a carta de uma forma diferente. É, eu vou pegar aqui um arame. Bem fininho. Para representar. Ver se dá para pegar em casa. Isso. Quero que foque aqui, fazendo favor. Bom, agora eu quero que você pense na sua carta, no número ou no naipe? Pensa bem. Os dois, tá? Se concentra aqui, ok? Dá para ver bem? Olha bem devagar o que vai acontecer. Olha que legal. Deixa eu ver só para ver direito, ó. Olha aqui. Que o pessoal de casa lembra qual carta era. Vou colocar atrás, que é até mais fácil para ver. Olha aqui, ó. Gente, como assim? Que legal. Caramba. Bacana, né? Muito, muito bacana mesmo. Ah, como assim, né? Tem mais uma? Tem, tem sim. Gente, você veio carregado de mágicas hoje. Veio cheia essa maletinha. Tem muita coisa aqui dentro mesmo, viu, gente? O pessoal assusta. Serve para ser metade, né? Quando o pessoal vê a carta e fala, pô, vê a sua assistente e vai aí dentro. Dá para fazer a jogatina completa se quiser, né? Tem baralho para truco, para buraco, para tranca, tem um monte. Pô, que dá para jogar tudo. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um baralho, dá para vir em casa, legal. Várias cartas diferentes, ok? Também um baralho um pouquinho diferente do outro na costa, mas não tem problema. Eu quero que você apenas pense numa carta. Vou passando as cartas, você vai pensar em uma carta que estiver aqui, ok? Passando bem devagar, você vai pensar em uma carta. Já? Uhum. Legal. Veja que você apenas pensou em uma carta. Agora você vai escolher uma carta, vai pegar uma carta. Vou passar bem devagar as cartas e você puxa uma carta. Pega ela, ok? Gravou ela? Legal. Pode mostrar para o pessoal de casa, não vejo. Pronto? Ok. Bom, Giane, você poderia pensar em qualquer carta. Você pensou, não tem como saber, mas agora vai ser melhor ainda. Eu quero que você fale qual foi a carta que você pensou. Pode me falar, não tem problema. O que eu pensei foi o quatro de espadas. Quatro de espadas. Aqui. Poderia ser qualquer uma, né? O nove de ouro, o dez de ouro aqui. Vou colocar o quatro de espadas aqui. Bom, eu vou soletrar quatro de espadas no baralho agora. Dessa forma. Qual foi a carta que você pegou? Aqui eu peguei um mais de copas. Mais de copas. É. Exatamente. A única carta que eu tinha deixado já separada. Ah! O as de copas. Duas cartas iguais no baralho apenas. Abre. Vamos ver. Aqui, ó. As de copas. Mas eu tinha tanta certeza que você pega o as de copas que a carta atrás da carta que você pensou, apenas pensou, você poderia ser qualquer uma. Pode virar ela, vira ela. Nossa! Tá escrito as de copas aqui. Gente! Como assim, Gilberto? Eu pensei na carta, não falei pra ninguém. Bacana. Ah! Como assim? Muito bom, muito bom. Essas são cartas aleatórias. Poderia ser qualquer uma. São, não. O baralho normal. Olha lá. A caixinha que todo mundo conhece. Ah, gente. Muito legal. Fantástico. Gostou? Não dá pra você saber qual carta que eu vou pensar. Então, como você chegou a essa conclusão? Poderia ser qualquer um. Você pensou, né? Muito bom. Tem mais uma pra gente encerrar? Tem, tem. Vamos lá, então. Deixa eu só guardar aqui. É, se sente, se tiver aí, é bom essas abridinhas que você dá, que ela toma um ar, né? É. Bom, eu tenho um baralho aqui. Na verdade, foi um baralho que eu comprei e vi um manual que como se faz mágicas, né? Como você aprende o nome de mágica. Mas era um baralho branco. Olha, o que eu vou fazer com um baralho branco? É. Dos dois lados, ok? Vou mostrar aqui também. Dá pra ver no caso. Branco dos dois lados. Bom, no livreto, quando eu comprei este número, falava que eu tinha que pensar numa carta, mentalizar que ela ia aparecer dentro do baralho. Eu falei, ah, impossível. Vou pensar numa carta, vai aparecer uma carta no baralho? É bem difícil. Bom, eu vou cortar mais ou menos na metade. Por exemplo, vou pensar numa carta aqui no três de paus. Tá. Eu vou apenas virar o rosto, eu vou cortar o baralho. Ah. Que o três de paus aparece. Mas até aí tudo bem, eu não consigo fazer a costa do baralho. A costa fica branca. Aham. Ok? Eu poderia pensar em mais uma carta, lembrando que o baralho inteiro é branco, os dois lados. Vou cortar mais ou menos, por exemplo, vou virar novamente o quatro de copas. Hã? O quatro de copas aparece. Só que eu pensei, eu não consigo fazer a costa, não é verdade? É. Vou fazer melhor, eu vou cortar aqui assim. Eu lembrei que eu tenho aqui o desenho do baralho aqui atrás. Dá pra ver bem? Dá. Tem o desenho aqui. A ordem do pessoal de casa. Isso, aí. Bem devagar agora, eu só vou aproximar aqui, ó. E aqui a costa. Nossa! Na verdade, é tudo uma ilusão, que eu tenho o baralho inteiro colorido. Mentira! Os dois lados, vou mostrar. Agora eu vou fazer melhor ainda pra ver em casa. Ó. O baralho colorido. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou voltar no tempo, vou dar um corte, dois cortes, três cortes. Vai com a estrala aqui assim, ó, mostra. Ah, não! Gente, como que tem visto? Ah, não! Muito bom! Muito boa a cara dos meninos, todo mundo sem entender nada. Gilberto, tirar o chapéu pra você. Arrasou, mais uma vez. Muito, muito bom! Nossa, e hoje você veio? Hoje veio recheado de mágica. Armado, né? Armado e perigoso. Armado e perigoso muito bom, gente. Adorei! Tenho certeza que você em casa também, o Gilberto Banin, que é ilusionista, você faz contato através do seu site, né? Isso. Que lá também tem toda a sua história. Todas as informações, tem foto, vídeo, dá pra o pessoal se basear bem lá pelo site do meu trabalho. Legal! GilbertoBanin.com.br GilbertoBanin, tudo com N, né? .com.br Ó, tava escrito aqui que você ia fazer três mágicas, foi uma sete? Foi uma sete, é isso. Obrigada, viu, Gilberto? Obrigado, eu. Valeu mesmo, viu? Obrigado. Mais sucesso pra você ainda, tá? Obrigado. E até uma próxima aqui no revista. Tá bom? Muito bom. Até mais. Muito legal, né, gente? Ó.